Já te perdi, até insistei, desprezo Perdida em mim, melhor assim, que algo eu sei Eu não sou de grandes pensos, quebrar o coração Não é para mim, prefiro a vida, não me canto a ficar É melhor assim, mas tu não me quis ter te ouvido Outras queres desistir, não me canto assim, não me canto a ficar Sei que foi só um beijo, mas não foi só um beijo pra mim Mas antes nunca vi, deixei de procurar, não tinha mais sentido Se aquilo que buscava sem saber sonhar, era contigo Ei, se logo, ignorei o teu pedido Para mim, deixei a tua boca Era pelos rolos desmentido Investir sem hesitar Nunca quis, não, não assim Tudo fiz por um beijo Mas não foi só um beijo pra mim Já te perdi, até insistei, deixei de procurar, não tinha mais sentido Se aquilo que buscava sem saber sonhar, era contigo Eu não sei, não teve alguns passos Eu não sei, não me canto a ficar Eu não sei, não me canto a ficar Pois o que eu disse, não me canto a ficar Era pelos rolos desmentido Não me quis ter te ouvido, sem me hesitar Nunca quis, não me canto a ficar Tudo foi só um beijo Mas não foi só um beijo Pra mim